Hoje eu vou falar pra vocês a respeito desses 10 erros aí comuns que muita gente comete infelizmente e acaba perdendo aí a sua frutífera de uma forma até bem rápida, mas infelizmente acontece. Então vamos lá pro primeiro erro mais comum que você pode cometer no cultivo de frutíferas em vaso aí, que tá relacionado pessoal ao clima. Se você compra por exemplo uma frutífera de clima tropical e você planta ela, por exemplo uma jabuticaba, num clima aí mais frio por exemplo Estados Unidos, Canadá, se você plantar ela lá de fora da sua casa o que vai acontecer? Você pode acabar queimando todas as estruturas, o caule as folhas da sua planta e ela pode vir a morrer também de uma forma muito rápida. Então nesses locais assim o mais indicado é você deixar ela em frente a uma janela bem iluminada que pegue sol a maior parte do tempo nessa janela e que ela seja protegida do ambiente externo, desse frio extremo aí. E o nosso segundo erro muito comum que acontece aí da maioria das pessoas que conversam comigo, entram em contato comigo nas redes sociais tá associado ao uso de adubação incorreta, é isso mesmo. Principalmente adubação química. Muita gente na hora que vai aplicar o adubo químico ele aplica uma grande quantidade, acreditando que essa grande quantidade de adubação vai fazer com que essa planta ela produza mais rápido. Na verdade você vai ter um efeito completamente contrário. O que vai acontecer na verdade? Você vai queimar as raízes da sua planta aí, tanto as superficiais como as raízes externas. Ela vai perder a capacidade de reter umidade e absorver os nutrientes e pode vir a morrer muito rápido. Até com uma semana eu já vi frutíferas morrer aí de forma bem tranquila. Outro grande problema comum de acontecer, pessoal, que pode acabar matando a sua planta também está relacionado à intensidade de luz. Se você tem uma planta frutífera, ela precisa no mínimo de 4 a 5 horas de sol por dia. Mas se eu moro em apartamento, o que eu faço? Você vai deixar ela no local que pegue mais sol da sua casa. Uma varanda muito bem iluminada, uma sacada, para que ela pegue bastante sol. E também é interessante que ela tenha um espaço para que o ar, o vento circule ao redor dela para fazer ela produzir mais. Outra coisa também muito importante é que tenha a possibilidade de ter polinização através de abelhas das florzinhas para ela conseguir produzir os frutos. Na maioria das frutíferas, elas precisam de polinização. Beleza? Quarto grande erro que acontece também, que pode matar a sua frutífera também, está relacionado à adubação com adubos naturais, adubos orgânicos. O que acontece? Muita gente, às vezes, bate no liquidificador ou bate em outros dispositivos, várias cascas de verduras e tudo mais, e coloca diretamente no solo. Se o seu vaso não estiver muito bem drenado, isso vai causar a proliferação de micro-organismos, inclusive o morro, a podridão, que pode acabar matando a sua frutífera também. Outro problema que está relacionado a isso, que é o quinto erro que as pessoas cometem no cultivo de frutíferas em vaso, está relacionado à drenagem. Você pode usar para a drenagem do seu vaso carvão, pedregulho, brita, pedra, argila expandida. Você pode usar diversos outros materiais, até isopor também. Mas o ideal é que a água passe pela terra da sua planta e não fique presa de forma nenhuma. Ela só deve passar pela terra e sair e escoar 100%, para que não ocorra a proliferação de micro-organismos maléficos. Então esse aí é o quinto erro. O sexto erro muito comum também que acontece, pessoal, é não saber fazer a poda de forma correta. Como eu já ensinei para vocês aqui no canal várias vezes, se você fizer a poda da parte da manhã até a parte da noite, vai ter tempo de secar a seiva naquele galho onde você cortou para proteger a sua planta. Pois se você planta no período da noite, por exemplo, aquela seiva que vai ficar saindo ali, é muito provável a proliferação de fungos e outros micro-organismos que podem atrapalhar o desenvolvimento da sua planta, podem contaminar o organismo da sua planta e podem acabar fazendo ela morrer. O sétimo erro muito comum que acontece, pessoal, no cultivo de frutifras aí, as pessoas não entendem que a frutifra, ela precisa de cuidados também em relação às fragas. Então às vezes você vê uma broca, alguma coisinha na sua planta, você tem que ficar atento, tem que ficar de olho, pois aquilo ali pode proliferar, pode se desenvolver a tal ponto que ela pode matar o tronco da sua planta e pode matar a sua planta também. Por isso que muitas pessoas utilizam até o cal no caule da sua planta aí para proteger a plantinha também contra esse tipo de problema. O nono erro mais comum que acontece também no cultivo de frutifras para a maioria das pessoas é a falta do processo de rustificação. Márcio, o que é rustificação? Quando você compra uma muda, ela está em uma condição ambiental diferente, ela tem um ambiente mais úmido, uma temperatura menor, uma quantidade de sol menor que ela recebe diretamente também, aí você vai plantar ela na sua casa, vai plantar no terraço da sua casa, onde a quantidade de concreto aí pode ser bem grande, porque tem várias frutifras aqui no cantinho de casa, está vendo? Então o que você faz? Você planta ela diretamente e não toma esse cuidado. O que vai acontecer, pessoal? Infelizmente, você pode queimar as folhas da sua planta devido a esse choque térmico, esse choque de condições aí, de pressão, de água, de umidade, e você pode acabar sacrificando o desenvolvimento dela, e dependendo desse sacrifício que vai acontecer com a sua planta, ela pode acabar morrendo também. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Outro problema muito comum que acontece, que é o décimo problema que pode matar a sua frutifra aí, até a técnica barbante mesmo, que você amarra uma barbantezinha aqui, você tem que ficar de olho. Formou aquele calinho ali, para aprisionamento da seiva elaborada, você vai e corta o barbante, que aquele já é o suficiente para estancar a seiva ali, diminuir a descida de seiva elaborada, para incentivar a produção de frutos. Mas se você não fizer da forma correta, você pode acabar matando a sua plantinha também. Espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas aí, para você resolver e evitar esses probleminhas. Aqui no canal do Tentinho de Casa tem vídeo novo, toda quarta e todo sábado, a partir das 10 horas da manhã. Te aguardo aqui sempre para poder acompanhar e ajudar você a desenvolver esse sonho, essa coisa maravilhosa, que é cultivar frutifras em vaso aí. Espero que você já esteja cultivando frutifras em vaso também. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar aquele like, pois você ajuda bastante o meu trabalho. Então um abração aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!